Bom dia, bom dia a todos, glória a Deus, glória a Deus, o Senhor é bom, o Senhor seja sobre todos nós nesse dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda, a palavra é hoje, será hoje, confia no Senhor de todo o seu coração, confia no Senhor de todo o seu coração e não estribes, e não segure naquilo que você pensa que sabe, confia no Senhor de todo o teu coração e não estribes no teu próprio entendimento, você é falho, somos falhos, somos limitados, o Senhor é infinito, o Senhor sabe da sua real necessidade, o Senhor sabe daquilo que você precisa, daquilo que eu preciso, daquilo que sua família precisa, por isso nessa manhã, confie no Senhor, provérbios 3, provérbios 3, verso 5, confia no Senhor de todo o seu coração, ponha sua fé, ponha sua esperança, ponha sua confiança, seus filhos, confie-os ao Senhor, uma reação, um resultado de exame preocupante, confie no Senhor, confie no Senhor, entregue a sua vida, descanse, descanse no Senhor, muitas situações você não tem visto a resposta favorável, não tem enxergado a solução, ou fica pensando o que eu vou ter que fazer, confia, confia no Senhor, Ele é o Deus que sara, Ele é a provisão contínua, Ele é o socorro bem presente, na hora da aflição, confia no Senhor, confia no Senhor, ei Fábio, ei Fabinho, glória a Deus, ei Cris, ei Sônia, ei Andresa, ei Cris, Soninha, Sida, Carminha, glória a Deus, Luciana, Dilvane, Freitas, ei Alexandre, ei Lu, Deus te abençoe Lu, glória a Deus, glória a Deus, o Senhor é bom, o Senhor é bom, ei Vanda, Ei Sibeli, glória a Deus, glória a Deus, confia no Senhor de todo, não parcialmente, não parcialmente, se você confiar, você tem que fechar os olhos e descansar, e saltar no paraquedas, e deixar, chegar a hora de descendo, poupar no chão, é desafiador, confiar no Senhor, é desafiador, mas é a solução, principalmente nesses dias de tantas incertezas, o Senhor não fechou o dique, o Senhor não fechou o celeiro do céu, tem feito milagres, tem suprido, tem feito milagres, tem trazido a provisão, tem aberto portas, tem curado o enfermo, tem abençoado profissionalmente homens e mulheres, tem abençoado famílias, tem morrido muita gente, mas nascendo centenas de milhares de pessoas, a construção civil está aí todo dia, fazendo casas, apartamentos, moradas, mansões, para pessoas morarem, para pessoas criarem seus filhos, a indústria automobilística não fechou as portas, claro que diminuiu, mas não fechou, tem gente comprando carro todo dia, as concessionárias vendem todos os dias, a fábrica de geladeira, a fábrica de televisão, a fábrica de eletrodoméstico não para, todos os dias saem as carretas para entregar para os consumidores, então esse mundo não está quebrando, essa nação não está morrendo, os postos de gasolina, você passa no posto de combustível, filas todos os dias para abastecer, vendem à vista, no dinheiro, o tanque de combustível dura uma semana, você volta lá, esse mundo está rodando, esse mundo está funcionando, todas as padarias aqui na região, são super lotadas, cheias, esse mundo não está quebrando, a indústria não está falindo, mentira, está faltando o aço, está faltando o cimento, aonde que está indo isso? O mundo está em evolução, o inferno diz que tudo vai mal, o inferno é o pai da mentira, só produz mentira, só produz fake, confia no Senhor, confia no Senhor, de todo o seu coração, de todo o seu coração, de todo o seu coração, as corretoras de imóveis, vendendo todos os dias, vendendo todos os dias, apartamentos caríssimos, vendendo imóveis caros, imóveis de um milhão, então querido, não ouça o inferno, não ouça a serpente, ouça a palavra que diz, confia no Senhor, de todo o seu coração, e não estriba do seu próprio entendimento, você que tem medo de perder o seu emprego, olha, todas as pessoas que estão na terra, estão se alimentando, comendo, vivendo bem, se divertindo, e não estão no seu emprego, estão em outros, tem outras fontes de renda, existe uma palavra em inglês, Springfield, campo de fontes, Deus tem um campo de fontes, nós temos fontes para escolher, Salmo 87 nos fala, que no Senhor, estão todas as nossas esperanças, todas as nossas esperanças, 129 pessoas conosco, nessa manhã, Deus te abençoe, Kennedy, Deus te abençoe, Rose, Suzana, Sebastião, Aleluia, o mundo não está falindo, a Sirlene agradece as orações, pela filha Sara, primeiro emprego no Socorro, aí, a Socorro admitiu, nossa querida Sara, que o Senhor guarde a Sara, que o Senhor sustente a Sara lá, e ela prossiga na sua carreira, na sua profissão, no seu trabalho, nós abençoamos o Socorro, abençoamos essa empresa, em nome de Jesus, quero abençoar o seu patrão hoje, quero abençoar o seu diretor, o seu líder, que o Senhor dê a ele graça, habilidade, criatividade, esperança, e confiança, confie no Senhor, confie em Deus, a Líria pede oração por, por Cristina, psicó, por Cristine, psicológica, é isso? Psicológico, ah, psicológico dela, Deus te abençoe, Líria, em nome de Jesus, quero dizer com o seu pedido, que a sua, que a sua intenção, será contemplada pelo Senhor, Deus te abençoe, Deus te abençoe, a Eunice pede oração por Túlio, que está na UTI, Túlio, eu te abençoo nessa manhã, porque nessa manhã, o Senhor me fala, que ele é o Deus que cura, que nos livra, de toda a enfermidade, e eu levo essa palavra, sobre ti, nessa manhã, Túlio, e a causa que te colocou, nessa UTI, ela está sendo desestabilizada, nessa manhã, no poder que há, no nome de Jesus, ser livre, ser livre para sair da UTI, a Eunice pede, a Simone pede oração, pelo filho André, quero colocar o André, diante de Deus, e dizer que toda malignidade, que toda infecção, que toda enfermidade, ela é desestabilizada, ela não vai prosseguir, no nome de Jesus, eu impeço pela fé, e eu libero o André, nessa manhã, para ser saudável, curável, curado, em nome de Jesus, a Cida está com infecção, nos rins, ei, eu te abençoo, Cida, em nome de Jesus, que a sua circulação, que a sua corrente sanguínea, se normalize, com saúde, com prosperidade, ser curada, nessa manhã, eu mando embora, toda a infecção, toda a enfermidade, de sua vida, no poderoso nome, de Jesus, glória a Deus, ei Elaine, Deus te abençoe, ei Michele, Deus te abençoe, ei André Amaral, Deus te abençoe, Juzinha, Juliana, Deus abençoe vocês, Deus abençoe vocês, Deus abençoe o seu trabalho, o seu dia, Deus te guarde no trânsito, na ida e na volta, mas confie no Senhor, lembre-se do Senhor, André Amaral, pede oração pelo emprego, para as filhas, a Raíssa e a Raiane, eu conheço todas duas, amo as duas, são preciosas, e eu peço, que o favor do Senhor, que a provisão do Senhor, seja sobre as suas filhas, oh André, Deus os abençoe, em nome de Jesus, você sempre trabalhou muito, elas também vão trabalhar muito, a sua semeadura, a sua plantação, vai refletir na vida delas, eu as abençoo, em nome de Jesus, aleluia, ei Vitor, Deus te abençoe Vitor, glória a Deus, glória a Deus, ei Sirlene, Deus te abençoe, ei Kennedy, Deus te abençoe, Aline, Deus te abençoe, glória a Deus, provérbios 3, verso 25, verso 5, confia no Senhor, de todo o seu coração, não estribes no seu próprio entendimento, verso 6, reconhece-o, em todos os teus caminhos, Ele endireitará as suas veredas, Ele endireitará os seus caminhos, Ele endireitará o seu rumo, creia nisso, creia nisso, no poder que há no nome de Jesus, aleluia, louvado é o nome do Senhor, a Vivi pede oração pelo tio, Clemente, eu abençoo Clemente nessa manhã, dizendo que a bênção do Senhor é sobre ele, Deus te abençoe Clemente, a Tandara pede pelo marido, nós abençoamos o marido da Tandara, eu quero também, ah, o Gustavo, para não voltar para a UTI, ele voltou para a UTI, então nós dizemos, Tandara, que o favor do Senhor é sobre ele, que o Senhor tenha cuidado, exerça cuidado sobre ele, livramento sobre ele, vamos crer juntos, em o nome de Jesus, Deus abençoe seu esposo, Glória a Deus, Valdívio, Deus te abençoe, Ana, Ana Magda, Deus te abençoe, Glória a Deus, pessoal, hoje tem culto presencial, na Avenida Portugal 637, se você se sentir à vontade, esteja conosco, é uma reunião maravilhosa, não é? caso você não tenha a paz de ir, não vá, você será abençoado da mesma forma, será abençoado pela reunião online, Deus te abençoe e te guarde, mas hoje nós estaremos lá às 20 horas, e aí Simone, Deus te abençoe, Tandara, Deus te abençoe, Lilian, Deus te abençoe, Abba Pai, Abba Pai, verso 6, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, porque ele vai endireitar as suas veredas, 7, presta atenção no 7, todo o nosso encontro tem que ter um caráter de ensino, e o verso 7 fala, do provérbios 3, não seja sábio aos teus próprios olhos, não seja sábio, há uma expressão de pessoas orgulhosas, e de pessoas que sabem tudo, entre aspas, que diz assim, deixa comigo, eu faço, eu sou experiente, eu sei, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou acadêmico, eu sou experiente, não, não faça isso, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor, e aparta-te do mal, o temor é o princípio da sabedoria, o temor é o princípio da sabedoria, hoje nós chegamos a 153 acessos, Deus é maravilhoso, é o Espírito Santo que está trazendo vidas, e pessoas aqui, nessa manhã, é o Senhor, é a bondade de Deus, para que essa unção que está sobre nós, para que essa palavra profética, para que esse encorajamento, alcance todos vocês, tenham um dia, na presença do Senhor, eu libero prosperidade sobre vocês, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e o diabo fugirá de vós, Tiago, capítulo 4, verso 7, a gente falou que ia ver Tiago todos os dias, então vamos lá para o Tiago, não é? Tiago, 4, verso 7, diz assim, Sujeitai-vos portanto, a Deus, mas resista ao diabo, resista ao diabo, e ele fugirá de vós, sujeitar-se a Deus, significa, mover em obediência, mover em fé, absorver a palavra do Senhor, absorver o ensino, do Senhor, Aleluia, Aleluia, resista ao diabo, e ele fugirá de você, Aleluia, quero abençoar a sua casa, quero abençoar o celeiro da sua casa, final de mês, hoje são 30 de junho, talvez você esteja vivendo uma entre safra, o dinheiro ainda não chegou, o pagamento ainda não chegou, o faturamento ainda não correspondeu, não é? Mas eu quero dizer que o Senhor é o seu pastor, que o Senhor é o seu pastor, não se meta em dívidas, não arranje laços financeiros, é tempo de equilíbrio, tempo de cuidado, tenha vida simples, é, o dia que não der para ter a picanha, não é? Põe lá o chuchu, é a mesma coisa, meu Deus, no dia que não der para ter a picanha, põe um ovo, põe o salame, põe a banana, porque o provérbio diz que vale mais a pena, a verdura, onde há o amor, não é? Do que o boi cevado e nele o ódio, eu abençoo a sua mesa, eu abençoo a sua mesa, a propósito, eu quero te dizer, família, restaure a mesa da sua casa, faça refeições na mesa, mesa é lugar de cura, guarde essa palavra, mesa é lugar de cura, mesa é lugar de libertação, família que não faz as refeições na mesa, tem problema, sabe? Porque a mesa é lugar de perdão, de olho no olho, lugar de luz, lugar da, o Senhor assenta com vocês na mesa, a mesa, o Senhor assenta conosco, que o Senhor assente com vocês, seja um caixote, seja uma beiradinha, seja lá na cozinha, um balcão, mas reúna ali, não é? E dê glória a Deus, dê glória a Deus, pelo cardápio, dê glória a Deus, pelo seu carrinho velho, dê glória a Deus, pelos seus móveis, dê glória a Deus, pelas suas vestes, pela sua roupa, dê glória a Deus, pela sua saúde vocal, é, você está precisando do dentista caro, o Senhor vai fazer milagre na sua vida, vai te abençoar, o Senhor vai te dar dinheiro, o Senhor vai te dar recurso, glorifique a Deus pelo SUS, pelo posto de saúde do seu bairro, gente, o posto de saúde aqui do Santa Amélia, é maravilhoso, atende todo mundo, vacina todo mundo, dá remédio para todo mundo, abençoe o prefeito da sua cidade, embora ele seja um chato, mas abençoe ele, porque, olha só, não é? Precisamos, a gratidão, precisa ser encontrada na nossa vida, 8 e 10 da manhã, fomos a 153, ei Gilma, Deus te abençoe Gilma, esteja orando por nós, nós te abençoamos, glória a Deus, Fabrícia, Maria, não sei, Palex, não é? Deus abençoe, eu quero encerrar, dizendo que, verso 7, capítulo 4 de Tiago, sujeitai-vos, portanto, a Deus, ou seja, obedeça a Deus, obedeça a palavra, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, resista ao diabo, e ele fugirá de vocês, que a graça de Deus, o amor de Jesus, e a doçura do Espírito Santo, seja com todos vocês, Deus os abençoe, até amanhã, muito obrigado.